Olá concurseiro, olá concurseira, concurso PMPE, grande expectativa para o edital 2022, um novo concurso vem aí da PMPE e desde o final do ano 2021, uma série de reuniões com o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, com a secretária de Administração do Estado de Pernambuco, essas reuniões contribuíram para que a gente pudesse concluir. Vai ter concurso em 2022 e isso praticamente era uma realidade. Para reforçar ainda mais, em janeiro, a LEP chega a pressionar, cobrando do governador, cobrando ao governador um novo certame e de fato, a partir de fevereiro, destacando também as ações da deputada Gleide Ângelo, você tem todo o encaminhamento para este edital. Agora, o próprio secretário de Defesa Social, Humberto Freire, confirmou que esses editais, porque eu falo editais, porque além da PMPE, teremos também concursos para Polícia Científica, a Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiro. Então, de fato, pessoal, editais autorizados e agora cabe a você ficar mais focado, estudando cada vez mais para o concurso da PMPE. Então, o edital foi autorizado. Aí você pergunta, professor, e agora? Qual deve ser a próxima etapa? Na publicação feita pela deputada Gleide, a próxima etapa é agora trazer a quantidade de vagas para cada certame, para cada operativa. Então, 2 mil vagas para a PMPE, 3 mil vagas, ok. Mas qual vai ser o impacto dessa quantidade de vagas na Folha? A questão financeira é importante. Então, essa é a fase que se encontra o processo para o concurso da PMPE, o impacto na Folha. Segundo a deputada, a quantidade de vagas vai ser uma quantidade bastante significativa, ou seja, 2 mil vagas, 3 mil vagas por baixo, tá? Porque a carência da corporação chega a mais de 10 mil homens, conforme a lei estabelecida. Deveria ser ali um efetivo próximo a 25, 26 mil, mas aí, por uma série de situações, esse efetivo não chega, né? Não chega a ter uma defasagem que a própria deputada falou, né? Se comparar com 2018, a defasagem fica até maior. Então, esse é o cenário, o concurso PMPE. A minha expectativa que o edital saia entre junho e julho, e a própria publicação da deputada enfatizou isso. As provas devem ficar para o segundo semestre de 2022. Enquanto isso, você faz o quê? Acompanha todas as informações aqui em nossas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, deixa esse like lá também no Instagram, Zaqueu Silva. Eu estou preparado com cursos, porque a informação é em tempo real para você ficar bem preparado com informações, com orientações, com aulas gratuitas. E vamos com tudo! A Farda Vem! Conselho Disciplinado! Será aprovado! Ah! Agora tá aí! E aí... Tchau.